Ó, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vixe, lá vem. Não, fala coisa pouco polêmica. Já que o YouTube vai cortar nós mesmo, então vamos fazer em grande estilo. Alô! Olá. As redes sociais estão contribuindo para a polarização política e social. Antes de tudo, é preciso dizer que os algoritmos não estão causando a polarização, mas sim que eles são mais um fator que nos ajuda a compreender esse processo de polarização. Dois elementos nos ajudam a entender isso melhor. O primeiro deles envolve os chamados filtros de bolha, como um resultado do processo de recomendação ultrapersonalizado por algoritmos nos nossos feeds nas redes sociais. Para fazer essas recomendações, os algoritmos se baseiam nas nossas informações e preferências passadas e também naquelas preferências de pessoas parecidas com a gente. Um aspecto que os especialistas vêm chamando a atenção é que essas recomendações seguem tendências de segmentação homofílicas. O que isso significa? Você sabe o que é homofílico? Não. Eu tenho uma suspeita, mas não sei. Não é homofóbico, é homofílico. Não, homofílico. Não. Homofílico é uma espécie de amor pelo igual, pelo semelhante. Na prática, isso significa que você vai receber conteúdos parecidos, tanto com o que você já viu e já curtiu, quanto conteúdos que o algoritmo... Vamos fazer uma pausa aqui. Você notou esse quadro aqui no fundo? O que significa esse quadro? Gente! Fiquei pasmo quando eu vi isso. Olha, até aqui ela explicou um caso muito fácil de entender. A gente tem uma coisa... Acho que é biológica isso. Carneiro procura parceiro. A gente se relaciona com quem tem os coços parecidos, as ideias. A gente pode até conhecer pessoas fora da nossa ideia, da nossa bolha, da nossa... Mas a gente prefere estar nesses ambientes. Então, o pessoal que fez mídia social se apropriou muito dessa ideia, dessa característica. e criou a rede social virtualizada. Então, a rede social existe desde sempre, eu acho, Vicente. Não sei. Quando é que a gente começou a ter relação... Não foi no Homo Sapiens? É! Período palentozoico, alguma coisa assim, né? Traz, sabe-se Deus. Homo Sapiens com... É o Homo Sapiens, alguma coisa assim, que ele começou a juntar família, né? Começou a juntar essa coisa aí. A gente começou a ficar em grupos e tudo mais. Pode ser até que a nossa espécie inteira, ela tem isso primordialmente, sempre em grupos. A gente nunca viveu isolado, né? Diz que homem nenhum ama a ilha. Tem todos esses... Esses jargões, esses ditados e tal. Bom, então até aqui, beleza. Essa ideia de, cara, eu ando com, sei lá, torço pro Palmeiras, gosto de estar no grupo do Palmeiras. O que eu vou estar fazendo no grupo lá do São Paulo? E você é inversamente proporcional. Até aí, beleza. Mas vamos ver, então. Vamos continuar, vamos entender aqui. O que mais tem de gatilho? O último identifica que pessoas parecidas com você também curtiram e assistiram. Por exemplo, se você já viu e curtiu vídeos falando mal da esquerda ou da direita, você provavelmente vai receber conteúdos desse tipo ou parecidos com esse. As bolhas são, então, um... Tem conteúdo de centro? Tem também. Hum, tem. Ela já vai explicar daqui a pouco. Até tem. Mas eles não dão audiência. Vai vendo. Vamos continuar aqui. Você tava certo. Eu tô fazendo uma piada. Mas é que eles não dão audiência. Vamos ver, ó. Feito desse universo informacional ultrapersonalizado que tende a te mostrar mais do mesmo. O que acaba dando a impressão de que todo mundo na sua rede social pensa parecido com você ou tá falando sobre os mesmos assuntos. E isso, na verdade, é só uma impressão. Porque a maior parte dos seus amigos e daquelas pessoas que você tá vendo provavelmente estão dentro da sua bolha. Com o tempo, isso vai isolando os usuários de conteúdos com diversidade de perspectivas e de visões de mundo. O que, por sua vez, acaba alterando a nossa percepção da realidade. O que já era natural, você não acha? Sim. Sim, completo. Você sabe que, indo nessa linha que ela tá falando aí, eu tava assistindo aquele ponto do meio lá do Pedro Dória. Acho que é Pedro Dória, não é isso? Sim, Pedro Dória. E aí um cara mandou um comentário pra ele e falou Ah, pô, desde a eleição do nosso presidente Lula, que é o primeiro vídeo que eu consigo assistir o seu e tal, não sei o que. E ele falou exatamente isso. Que essa troca de opiniões diferentes é o que faz você raciocinar sobre aquela tua opinião tão convicta. Será que o que... Verdade absoluta. Verdade absoluta, sabe? Assim, pô, eu acho que o moderno é São Paulino desde criancinha. Não, não é a minha verdade absoluta. Eu tenho que escutar o moderno falar sobre a história da vida dele pra ver se muda essa minha verdade absoluta. E a mesma coisa é essa polarização política que a gente tá vivendo, não só no Brasil, né? Que nem livros que nós já lemos juntos aí, que começou lá na Itália. Nos Estados Unidos, tá acontecendo isso. Hoje mesmo eu tava vendo também, acho que você vai trazer aí do Rock lá no... Falando dele falando que existe... Se você perguntasse pra ele há 10 anos atrás sobre uma probabilidade de guerra civil nos Estados Unidos, ele ia falar que era impossível. Nós não vamos trazer isso hoje, não. Nós vamos trazer isso numa entrevista, mas eu não vou dar spoiler. Ah, é verdade. A gente vai trazer numa entrevista. Isso. Não, tá tudo bem. E aí ele fala que hoje já existe um risco baixo, mas existe um risco dos Estados Unidos terem uma guerra civil. Ou seja, você vê como que a polarização tá chegando na principal democracia do mundo. O que que ela tá manipulando de informações ali dentro. Mas é uma boa pedida. Você que tá ouvindo o nosso episódio aqui hoje ao vivo, sem cortes, sem censura, sem conteúdo sensível. Porque agora tá rolando isso. Se você falar de conteúdo sensível, vão cortar. Então se cortaram... Se você tá chegando agora, não tá entendendo o que tá acontecendo? É porque já cortaram a gente. Mas vamos... Vamos falar de uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta agora pra você. Você já pensou em como as ferramentas empresariais do Google poderiam tornar seu dia a dia ainda mais produtivo? Já pensou aí, Vicente? Já. Já pensei e eu utilizo um ambiente corporativo aí. E eu também utilizo. E pra você que ainda não utiliza, entenda uma coisa ali. Com a Conecta Nuvem, você pode descobrir o poder do Google Workspace. E aí vai transformar a maneira como você usa o Google Drive, o Google Planilhas, o Google Tables. Cara, nesse QR Code, você tem acesso ao canal dos caras de graça. Só pra você entender ali, você já vai receber dicas sobre treinamentos práticos, suporte especializado. Tudo pra sua empresa ou para você que quer ir aprender mais sobre essas ferramentas. Esses caras, a verdade absoluta é agora. É um fato. Fato mesmo. São parceiros da Google Cloud? Mais de 10 anos. São top 1 aqui no Brasil. A experiência que esses caras têm, nenhuma outra empresa aqui no Brasil vai ter. Então a Conecta Nuvem tem aí os melhores materiais e ferramentas para melhorar ainda mais a sua experiência com o Workspace do Google. Não perde mais tempo. Segue aí o pessoal no canal no YouTube da Conecta Nuvem. Ou acesse o site conectanuvem.com.br. Entre em contato. Fuça lá. Você vai gostar do material que você tem ali. Isso é uma verdade absoluta. Pô, concordamos, hein? É exatamente isso. O Juliano está aqui perguntando para a gente. Como vocês poderiam aconselhar e orientar as pessoas interessadas em aproveitar as oportunidades de renda extra ou empreendedorismo oferecido pela inteligência artificial? A gente vai entrar nesse assunto em 10 minutinhos, 5 minutinhos. A gente vai entrar nesse assunto. Tem coisa bacana aqui. Então a gente já volta com essa pergunta. Mas antes, vamos ver o que é a ideia de bolha. Por que que eu brinquei com você? Que não tem ninguém de centro? Como é que isso se deu? Por que que, embora a gente tenha várias bolhas, por que que está tão polarizado as extremidades? Principalmente quando a gente pensa no aspecto político ou religioso, essas coisas que causam discussão. Lembra que a gente falava, a gente não discute política, religião e futebol? A gente brincava? Então são assuntos polêmicos e por que que as mídias sociais, elas têm cada um numa extremidade muito grande. Vamos ver o que que essa moça maravilhosa está contando para nós. Já aqui, estamos vendo cada vez mais conteúdos que reforçam as nossas próprias perspectivas e quase nada de outros conteúdos que se contrapõem às nossas opiniões, aos nossos valores e às nossas crenças. O segundo elemento tem a ver com o modelo de negócios das redes sociais baseado no engajamento. Plataformas de redes sociais precisam que seus usuários passem o máximo de tempo possível ativos em seus serviços e eles usam o poder dos seus algoritmos para isso. Por isso, normalmente, elas não se preocupam tanto se as bolhas estão gerando polarização desde que elas estejam gerando engajamento. E normalmente, conteúdos sensacionalistas, discurso de ódio, fake news, tudo isso gera muito engajamento. Tá respondido? Ficou alguma dúvida, Vicente? Não. Se a gente tivesse um canal de centro, algo que fosse... Bom, a gente tem, né? É, é isso que eu ia falar. Ela não é pautada nas extremas. Nossa opinião aqui é mais de... Ninguém quer saber de política. É. Agora, se você trouxer aqui uma daquelas teorias conspiratórias e tal, começa a ferver. O negócio explode, é incrível. Não é assim? Então, o uso das ferramentas, Vicente, já está mais do que entendido. Precisa de uma regulação. A gente tem um episódio que a gente fala bastante sobre isso daí. Sim, aproveita que não deram strike nele. Vai lá e procura no canal. Que é da saúde... Não, mas da saúde... Não posso falar. É. Não, é da saúde também lá, da saúde mental ali, né? E aí a gente abordou exatamente isso. Que a gente teve até uma discussão, eu e você. Discussão, debate. Ó, 1.189 pessoas. Eu adoro quando enche de gente assim, cara. Adoro. Que a gente teve um debate aí sobre você procurar coisas fora da sua bolha. Não sei se você lembra desse episódio. Que aí você falou, pô... Lembro, né? Mas não faz bem pra tua saúde mental você ir pra uma opinião muito de extrema. Eu concordo que não faz bem. Mas, por exemplo, eu volto lá pro Pedro Dória. Eu sou um cara a favor da Lava Jato. Você, eu sei que é um cara que já foi a favor da Lava Jato. Hoje você tem suas restrições ali quanto a Lava Jato. Aí você pega o Pedro Dória, que ele é um cara que, igual você, foi a favor. E hoje ele é 100% contrário a Lava Jato, né? A Lava Jato, desculpa. Eu assisto os vídeos dele, mesmo assim, e continuo discordando dele nos pontos. Mas eu paro pra assistir os vídeos dele pra... Porque é uma opinião contrária a minha. O que você vê? Os vídeos desse cara tem pouco engajamento se você comparar com os vídeos do Monarque. Ou com o próprio Joel Jones lá, o John Jones lá. Também. Também. Ou outro cara que virou assessor da Dilma lá, aquele economista que virou assessor da Dilma, que fala que, de vez em quando, matar pessoas que não pensam iguais ao comunismo é legal. Ah, você tem uma mesa. Mas por que nós estamos trazendo isso? É bem simples. Essas pessoas que geram opiniões bem sensacionalistas, estão ganhando dinheiro em cima de você. É isso que está acontecendo. Então, da mesma forma que aquela plataforma de jogo online está ganhando dinheiro em cima de você, esses caras que têm opinião sensacionalista estão ganhando dinheiro em cima de você. Eu arrisco a dizer, e aí não posso cravar, que muitas vezes essas pessoas que vendem essas ideias, essa narrativa, elas sequer acreditam naquilo que elas estão falando. Mas, simplesmente, elas sabem que elas têm um público. Então, muitas vezes pode nem ser genuíno a opinião dessas pessoas, mas elas sabem que elas têm um público. e as pessoas acreditam, seguem, quer dizer, tem que começar a ficar ligeiro. Como é que é, Vicente? Todo dia sai um otário na rua e um esperto. E aí eles se encontram e fazem negócio. É isso? É isso. Nas redes sociais não é diferente. A partir do momento que os algoritmos entenderam como que funcionava a relação humana, de aproximação entre as pessoas, pela identidade, pela proximidade de ideias, em segundo momento, eles começaram a perder espaço, perder audiência e tudo mais. Aí como é que a gente gera mais engajamento? Perceberam que era através do sensacionalismo. O Datena, um beijo para o Datena e um abraço. O Datena ganha dinheiro com o sensacionalismo nos últimos 30 anos, que eu me lembro. Não é? Desde quando ele fazia futebol, isso. Na Bíblia do Campo, no Bíblia do Gramado. É, mas a televisão tem, sempre tiveram canais. Lembra que a gente falava, ah, não compra esse jornal, porque se você torcer sai sangue, né? O Juarez está fazendo a sacanagem aqui comigo. O que é mais impossível? Ganharmos algo nessa casa de apostas ou o Palmeiras ganhar o Mundial? Eu acho que é mais impossível ganhar na casa de apostas. E você, Vicente? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Não tem filha da puta aqui, porra. O Juarez está hoje no Bacti, Vicente, você sabe? O Juarez é São Paulino. Raiz. Tá bom, então eu vou jogar aí para você, Juarez. O que é mais difícil ou mais fácil? Ganhar nessa casa de apostas ou o São Paulo ser campeão esse ano? Porra, moderno, para que isso? Vai judiar, cara. Vai judiar, mano. Tudo bem que a pergunta dele judiou de vocês, mas você não precisa de tudo isso também. Ah, não pode mais usar esse termo, já cortaram nós. Tem que falar um pouquinho. Ah, é verdade, é verdade. Eu esqueço, de vez em quando eu solto. Foi mal. Isso é histórico, tem a ver com a comunidade, pô, aí fudeu. É difícil demais. Ó, mais um corte para o YouTube. Vamos fazer o seguinte. Desculpas à parte, pelo erro, mas é para sacanear aqui o Juarez, que é São Paulino, segundo consta as fontes. Ó, vamos responder a pergunta. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mais rapidinho, né? Hoje a gente está ao vivo, né? Ontem o Palmeiras teve sua segunda derrota seguida no Brasileiro e a gente não vai ter assunto de futebol hoje, né? Tem, mais para frente tem futebol. Mais para frente tem futebol, mas antes a gente vai responder o Juliano aqui, ó. Então, vamos lá.